Eis que a Konami revela mais um monstro ilusão, dando a ilusão que o tipo ilusão é um deck bom. Mas, na real, será mesmo que o tipo ilusão é um deck bom ou é apenas uma ilusão? Reflitam! Fala, galerinha! Muito bom dia e tudo na paz. Eu sou o Machado, com mais um plantão de bonas aqui para o canal. Por que não, né? Acaba de ser anunciada mais uma carta para Legs of Destruction. Essa coleçãozinha que vai chegar na próxima semana. Cadê meu calendário? Próxima semana não. No final de semana, dia 27. Já está aí, né? Faltam algumas cartas para ser reveladas. E para nós, chegará no final de abril, né? Será a nossa coleção do nacional. E a Konami parece que se endireitou, né? Não está lançando aí 500 cartas por dia. Está lançando uma cartinha aqui e ali. Então, bônus, conferir apenas essa única carta que foi aí anunciada. Temos aqui, então, a... Cadê o nome da repriga? Nightmare Aprendice. É basicamente uma aprendice para os monstros Illusion. Um monstro nível 6, Trevas Ilusão. A Konami está dando muito suporte para o tipo Illusão, né? Que começou lá em Duelist Nexus. Então, já temos aí muitos e muitos suportes para esse tipo. Interessante, né? Konami trazendo o suporte para... E é um tipo interessante, né? Porque tem uma característica bem interessante. Inclusive, vou fazer um vídeo aí futuramente falando mais sobre esse tipo Illusão. Temos aqui um monstro 2 build de ataque, missaizinho de defesa. O padrão lá da aprendice, né? Do mago negro. E é basicamente o mesmo efeito, né? Você vai... Se você vai invocar ela pelo seu primeiro efeito uma vez por turno. E você ativa o segundo efeito uma vez por turno. Se ela está na sua mão, você descarta uma carta. Invoca ela. Sem ativar efeito, sem nada. Apenas descarta e invoca. Inclusive, esse card aqui é efeito, né? Então, intriga muitas coisas. Segundo efeito, se ela é norma ou espécie invocada. Você vai adicionar um monstro Illusão do seu deck para sua mão. Essa é a tela mesma. E o terceiro efeito, né? Padrão aí de todos os monstros Illusão. Que se ele batalha com o monstro do oponente, nenhum monstro vai ser destruído. Esse monstro aqui é bem interessante. Porque deixa a consistência do tipo Illusão muito melhor. Temos outras cards que buscam, né? Monstros Illusão. Inclusive, as fusões de Quimera, se não me engano, invoca, né? Monstros Illusão. Mas, essa daqui é basicamente de graça. Você descarta uma carta. Ela invoca. Busca uma carta. Se você já tem um corpo aí no campo de nível 6. Quem sabe, né? O tipo Illusão pode fazer outras jogadas a não ser de fusão, né? Já que, por enquanto, está focada no deck de Quimera. Passando, então, aqui para o nosso querido Omega Mon Omega. Como eu acabei de citar, né? Temos aí várias e várias cartas Illusão. Inclusive, muitos monstros Illusão. E cartas que não suportam para monstros Illusão. E pode ser que, além de fusão, como aqui temos os Quimera que interagem com os monstros Illusão. Invocando eles. Cadê? Você pode virar as cartas do cemitério. Tem gente um bestia. Finge Illusão. Seu cemitério. Espeche. Isso também pode virar outros tipos, né? A não ser que venha um novo arquitipo de Illusão. Já que cartas como o Sinfo Spoilers interagem com Illusão. Sim, você sabia que Sinfo Spoilers interagem com Illusão? Se você não sabia, dá uma olhada na nossa página no Instagram. Que sempre posto novas cartas por lá. Então, dizendo aqui, né? Sobre essa nova Wifo. Ela pode buscar aqui muitos monstros Illusão. Inclusive, aqui, interagir com os Quimera, né? Você dá o efeito dela. Descarta uma carta. Invoca ela. Busca aqui o Couch. Dá o efeito. Descarta. Busca aqui, então, o Sword Nightmare. Invoca ela. Atributa e você começa a jogar de Câmera Fusion a partir daí. Outras casas que é Illusão aqui, né? Inclusive, aqui, a nova... Da nova Jill Bell. Da Jill Ballstar, né? A Jill Bellsie. Também é um monstro Illusão. Então, poder interagir com eles também. E aqui, algumas casas interessantes de Illusão, né? No caso aqui, essa spell aqui não é tão aqui. Mas, tenho que citar essa carta aqui. A Sinfo Spoil Sequel. Sequel, quer dizer... Ela pega um nível 5 ou maior Illusão no seu deck. Faz Special, adiciona pra sua mão. Ou faz Special dele. Por que sim? Então, no caso, em vez de você adicionar pra depois descartar e invocar. Você invoca diretamente com essa carta. E, por ser uma Sinfo Spoil, né? Interage aí com o Arctipo muito bem. Então, no caso, Quimera. E também as cartas de Sinfo Spoil. Vão se aproveitar muito bem dessa aprendice aí, né? De Illusionista. Bom suporte econômico. Bom suporte. É uma carta aí que vai interagir com a Lore. E também que vai interagir, né? Com o Cartas Quimera. E quem sabe, virá um outro Arctipo no futuro. Já que tá tendo aí muitas cartas Illusion. Será que isso é uma ilusão? Ou será um Arctipo muito bom? Comente aqui embaixo o que você achou desse novo suporte. E o que você acha do tipo de Illusion no futuro. Será que ele vai ver jogo aí como foi o tipo de Cybersoul? Hum, veremos, hein? Quando a mãe tá prestando demais as coisas. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso suporte de hoje. Pode ser que tenha outro news hoje. Pode ser que não. Mas fique ligado aqui no canal. Compartilhando, se inscrevendo. Tá no pano aí, hein? Nenhum conteúdo de Yu-Gi-Oh! Eu sou o Machado. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho